E aí pessoal, Vlad na área e semana passada eu trouxe aqui no canal um vídeo de gameplay e galera foi um sucesso Nos comentários muita gente me pediu pra continuar trazendo vídeos desse tipo e é exatamente isso que eu vou fazer no vídeo de hoje Atendendo ao pedido de vocês, hoje a gente vai continuar aqui no Ultimate Epic Battle Simulator Porque dá pra fazer muita coisa louca nesse joguinho hein, então bora Pronto galera, já coloquei o fone de ouvido e antes de começar a mostrar o joguinho aqui pra vocês Só queria aproveitar pra pedir pra todo mundo que estiver assistindo e ainda não for inscrito no canal pra por favor inscrever É só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo e também não se esqueça de ativar o sininho de notificação E é isso aí galera, capricha no like e bora pra gameplay Bom galera, e caso vocês ainda não conheçam o jogo, vocês não tenham assistido o último vídeo A gente tem aqui, pessoal, como vocês podem ver, um mapa E nesse mapa a gente consegue colocar uma série de unidades diferentes, uma série de bichos diferentes pra brigar um contra o outro E galera, o mais legal desse jogo é que aparentemente os desenvolvedores dele deram uma boa pesquisada E tentaram balancear mais ou menos com o que eles acreditam que seria um resultado próximo da realidade No que a gente tem aqui no quesito das batalhas É lógico que tem algumas unidades fictices que eles tiveram que inventar Mas de maneira geral isso aqui serve mais ou menos pra simular como seria um conflito entre as unidades que a gente selecionar Então bora Bom pessoal, e pra começar aqui, vamos fazer algo realmente bizarro Vamos ver uma briga de um cavaleiro medieval versus um guarda-roupas E eu tô fazendo isso pra mostrar pra vocês que a gente consegue simular umas batalhas muito bizarras usando esse joguinho Pronto Carregou o mapa aqui Ah não, tá carregando as unidades agora Olha só galera Então, a gente tem aqui ó O nosso cavaleiro medieval E aqui do lado tá o guarda-roupa Quem será que vai vencer esse duelo? Vamos ver Olha o guarda-roupa tá se mexendo O guarda-roupa tá dando porrada no cavaleiro É o guarda-roupa de Narnia esse aqui Vai Ah, eu aumentei a velocidade um pouquinho aqui Mas aparentemente o nosso guarda-roupa foi destruído O cavaleiro venceu Olá Eu sou o Francis Tchau Francis Então E é legal esse jogo, cara Que você consegue simular Como eu disse já Umas coisas bem diferentes Vamos pra próxima batalha aqui Porque agora galera Vocês vão ver a incrível batalha Entre Sem Cangurus É galera, isso mesmo Sem cangurus Versus Super robozão De batalha Olha só isso aqui galera Eles até se parecem um pouco, né No conceito Olha Eu acho que os cangurus Podem ser chamados De os robozões de batalha Da natureza O que será que esse bicho aqui vai fazer Vamos lá Vamos começar a briga Lá vem os cangurus Tá tirando um laser Pegou um cangurus já Olha aqui Tem um cangurus falecido Ixi, os cangurus tão cercando aqui o robozão O robozão tá matando vários cangurus Mas eles tão cercando o robozão Tá saindo sangue do robozão galera Ou fluido Não sei Já morreram 20 Opa Olha só Os cangurus Se saíram Vitoriosos Cara, não esperava por isso não Achei que esse robozão aqui ia vencer Bom Bora pra próxima batalha Galera E se vocês queriam batalhas épicas Saca só O que eu preparei aqui pra vocês A gente vai ter o confronto De 50 tiranossauros Rex Versus 2 mil soldados americanos Da segunda guerra mundial Olha só Eles tão armados aqui com metralhadora E vão enfrentar Os dentes dos dinossauros Quem será que vai vencer? Bora começar a briga pra ver Que comece a treta Lá vão Ih, ih Olha só Os dinossauros não tão conseguindo Nem chegar nos soldados Tá morrendo tudo Só sobrou Acabou Acabou, galera Morreram menos de 200 soldados Olha só aqui Como todos os tiranossauros já morreram Olha isso aqui Parece que tá morrendo Mordendo o rabo do outro Galera Esses soldados aqui Vão comer Churrasquinho De tiranossauro Na janta E pessoal Se esse vídeo aqui chegar A marca de 125 mil likes Eu vou fazer um vídeo Totalmente diferente De tudo que eu faço Porque hoje eu vi uma coisa Muito da hora Muito engraçada Muito diferente Eu vou reagir Ao super funk Do Star Wars Talvez vocês ainda não tenham visto Mas acreditem Existe um sim, hein Bom Vamos continuar aqui Para nossas batalhas Então os tiranossauros Não deram nem pro cheiro Eu achei que isso aqui Ia ser uma briga Muito louca Mas os soldados Massacraram Os tiranossauros Também dois mil soldados Com metralhadora Mandando bala Nos dinossauros Não ia dar pra segurar, né Bom pessoal E como os tiranossauros Não deram nem pro cheiro Eu resolvi preparar aqui Uma batalha muito especial Pra vocês Galera A gente tem aqui 20 mil soldados Americanos Pronto pro duelo Contra apenas Uma Tartaruga Só que pessoal Essa daqui Não é uma tartaruga comum Ela é uma tartaruga ninja Então saca só O que vai acontecer aqui Então vamos lá Que comece a briga Tartaruga tá Tomando tiro Pra tudo quanto é lado Ela já morreu A tartaruga ninja Não durou nada Ela morreu Descanso em paz Bichinha Cara Não tô gostando disso Eu preciso arranjar Uma forma De conseguir vencer Esses soldados americanos É agora ou nunca Temos aqui Os mesmos 20 mil soldados americanos Versus Uma lenda Um mito Alguns diriam Até mesmo Um deus Temos Chuck Norris Cara Eu não vou ficar enrolando muito Ele dispensa apresentações É hora da treta Vai Tá andando Nossa Não dá pra ver nada Já meteu o avalador Ali no meio Nossa O que que tá acontecendo Olha isso gente Só tô vendo um soldado Olha só Ele tá traçando um caminho Aqui no meio Vamos tentar acompanhar aqui Só dá pra ver um buraco voando Tá metendo a bica em todo mundo Nossa Vamos aumentar a velocidade aqui Ele tá dando a bica Nos soldados americanos Olha só Vamos ver por cima aqui Que vocês vão conseguir ver Esse pedaço ali no meio Foi onde ele já limpou Olha os cadáveres aqui no cantinho Nossa Mas tem muita coisa Mas tá sendo rápido até Cara Será que ele vai vencer 20 mil soldados americanos Chuck Norris Versus 20 mil Soldados americanos E eu tô começando a achar Que os soldados Tô começando a ficar desesperados Hein Nada para o homem Vamos deixar aí um pouquinho E vamos ver o estrago Que ele vai fazer Deixar a câmera aqui de cima A gente vai conseguir ver O que vai tá acontecendo aqui Ah não Isso vai demorar muito Vamos resolver isso aqui De outro jeito Chuck Norris Eu invoco Os poderes Da bomba atômica Uhuhuhu Que coisa linda O Chuck Norris tá vivo Cara Ele sobreviveu A uma bomba atômica Cadê ele Tá aqui Olha só Isso aqui que ele fez Cara Quer dizer Que a gente fez né Ele bicou um monte de soldados E a gente soltou Uma bomba atômica No meio deles E tá aqui Chuck Norris Parado no meio dos corpos Vitorioso Parabéns homem Vamos aqui Para mais uma batalha Porque isso aqui tá muito legal Porque pessoal O legal desse jogo É que além das unidades Que a gente tem padrão A gente também consegue Fazer download aqui De várias unidades Diferentes E Dessa vez A gente vai fazer A seguinte batalha A gente tem aqui Um dragão Versus 200 Stormtroopers Que são os soldados Lá imperiais Do Star Wars Olha só a música galera Que louco hein Vamos começar essa briga Os caras são famosos Por ser ruim de tiro hein Vamos ver se são mesmo Vai Olha o dragão O dragão tá rolando Pra trás Ixi O que tá acontecendo Com esse dragão Cara Vai dragão Ele tá batido E roda pra trás Lá vem os Stormtroopers O dragão Sai rodando Ele entra na terra Ai cara Que bizarro Eu vou tentar assumir O controle do dragão Aqui Pronto Agora eu tô controlando O dragão Eu não consigo andar Os tiros me empurram Pra trás Soltei o dragão Dragão Ele não vai chegar nunca Nos soldados Bom Soltei uma bomba Pra ajudar o dragão Olha o soldadinho O ali Da hora Essa briga não foi boa Vamos fazer mais uma aqui E Eu quero fazer com esses Stormtroopers Vamos fazer eles brigarem Vai Vamos fazer o seguinte Essa briga aqui galera Eu acho que vai ser boa hein Eu tenho aqui Mil soldados Atuais Mil soldados modernos Versus 200 Stormtroopers Quem será que vai vencer Olha só Nossa Não deu nem pro cheiro Não morreu Não morreu nenhum soldado Os Stormtroopers foram humilhados Eu não iria apostar nisso Cara Olha Não sobrou nada Foi muito rápido Já que essa briga foi tão rápida Vamos ver o que aconteceria Se a gente fizesse aqui Se a gente simulasse uma briga Entre 50 mil Soldados Espartanos Versus Nossa Tá até lagado aqui Cadê Tá aqui Mil Soldados Modernos Olha só O mar de boneco vermelho Que a gente tem Versus Os mil soldados aqui Cara Essa briga aqui sim Espero que não demore muito Senão eu vou ter que jogar Minha bomba nuclear Olha isso gente Olha isso Olha quanto soldado Tem na tela Nossa Não para E vamos começar Essa briga aqui Se meu computador Aguentar Nossa Largou hein Olha o lag Olha quanto soldado Cara E soldados modernos Estão se defendendo bem Olha quantos soldados Já morreram ali no meio Os espartanos Estão vindo com vontade Agora Eles pelo menos Estão chegando Os soldados modernos Nossa Mas já morreu muito Espartano Olha isso Cara Já morreu muito Mas tem muito Para vir ainda Nossa Senhora É um mar De gente Olha parece um formigueiro Cara Como será que a galera Dessa cidade aqui Estaria Assistindo essa briga Vamos tentar chegar aqui No prédio Para a gente ver Como que a galera Da cobertura aqui Estaria vendo um duelo Desses aqui Do conforto de casa Imagina Você sobe Para tomar um ar Lá no terraço Do seu prédio E você vê Uma treta Dessa daqui Rolando Cara Vamos ver Como que está aqui Olha só Os espartanos Já mataram 220 soldados E os soldados Modernos Já mataram 5.300 Espartanos 10% Já morreram Aqui dos espartanos Nossa É muita gente Eu acho que os espartanos Vão ganhar Viu Olha só Já morreram Olha Está morrendo um monte De soldados Agora Os espartanos Chegaram ali Já morreu metade Dos soldados Modernos E menos de 10.000 Espartanos Eu acho que os soldados Vão ganhar Os soldados Quer dizer Os espartanos Vão ganhar Cara O que eu quero fazer É o seguinte Quando eu estiver acabando ali E vou soltar uma bomba nuclear Aqui no meio Que eu quero ver Se os espartanos Voando para tudo quanto é lado Vai ser louco É galera Acho que já está decidido Os espartanos Vão ganhar Essa briga aqui Eles estão começando A descer o morro E partir para cima Dos soldados Sobraram Sobram menos de 400 Agora Será que está na hora Da bomba É Eu acho que está Vamos soltar Uma bomba Aqui Vai parecer Até que caiu Um meteoro Aqui no meio Dos soldados Prontos 1 2 3 E Bomba Nossa Nossa Fez uma onda Vermelha Ali no mapa Cara Bom Aparece ali Que os soldados Modernos Venceram Mas na minha opinião Quem venceu Foram Os espartanos Pessoal E para finalizar Eu escolhi aqui Algo épico Como esses soldados Espartanos aqui São fortões E venceram Os nossos soldados Soldados modernos Vamos ver Vamos ver Vamos ver como eles se saem Contra o meu bicho favorito Vamos ver como eles se saem Versus Mil Tiranossauro Rex Cara Isso aqui sim É uma briga Para entrar Na história E que comece A treta Olha só O que está rolando Aqui já Cortou Aqui Deu A briga já Começou Estou só vendo Os tiranossauros Caindo Mas tem um monte De cadáver Aqui De espartanos Aqui por baixo Olha só E a briga Aqui está sendo rápida Ele colocou Dois exércitos Em números parecidos E eles estão Se enfrentando Na linha de combate Inteira Aqui De cabo a rabo Olha só Que briga Os tiranossauros Estão começando A avançar mais Do que os espartanos Eu acho Eu acho Que eles não vão Conseguir segurar Não Mas olha ali atrás Como está afinando Já a linha Dos tiranossauros Os espartanos Ainda estão Bem Constantes Aqui Esse lado esquerdo Dos espartanos Está mais forte Que o lado direito Olha só O flanco esquerdo Dos tiranossauros Está começando A cair Essa é uma tática Espartana Eles vão derrubar O flanco esquerdo E vão cercar Atacar de todos os lados Os outros tiranossauros Olha Que mar vermelho Será que os espartanos Vão sair vencedores Contra Isso tudo De tiranossauro Eu acho Eu acho Se fosse Assim Na vida real Talvez os espartanos Vencessem mesmo Porque são Muitos soldados Cara Eu estou Em dúvidas Ainda De quem vai vencer Tem muito Dinossauro Ainda Agora Começou a cair O flanco Mesmo Olha aqui Os soldados Estão começando A cercar Os tiranossauros A atacar pelas costas Também Eles estão Vencendo nos números Realmente O flanco esquerdo Dos dinossauros Foi o ponto Fraco deles Estão começando A ser cercados Tem alguns Aqui que estão Tentando ainda Parar os espartanos Mas eles levam Muita lançada E caem Até difícil Conseguir ver Os números Não estão Dos lados Dos dinossauros E eles estão Realmente começando A ser cercados Os espartanos Estão empregando Uma ótima Tática de combate Dos dois lados Será não O outro lado Realmente caiu O primeiro Os espartanos Exploraram Aqui Uma fraqueza Na linha inimiga E estão se aproveitando Bem Olha só Como já estão Começando a cercar Os dinossauros É Está uma briga Boa ainda Talvez Ainda Dê para os dinossauros Olha só Olha só Como está Fina A linha De espartanos Eles já Conseguiram avançar Tudo isso aqui Cara Olha Está difícil De saber Quem vai vencer Está uma briga Muito parelha Aqui na esquerda Os espartanos Estão vencendo E eu acho Que aqui na direita Os tiranossauros Estão vencendo Não sei Está começando Está começando a cercar O negócio O negócio Boa A briga Está boa Olha Olha só Os dinossauros Conseguiram Travessar a linha Aqui Separaram Os espartanos Em dois Fragmentaram As unidades Agora E vão brigar Em duas Frentes Eles conseguiram Romper O movimento De flanqueados Espartanos Olha só Se separaram Agora São dois grupos Brigando Contra dois grupos E eu acho Que vai dar Dinossauro Eu acho Que os tiranossauros Vão vencer Olha Que carnificina Galera A não ser Que aqui Na esquerda Os espartanos Consigam vencer E ataquem Os dinossauros Por trás também Porque aqui Na direita O negócio Está feio Para os espartanos É Eu acho Que na esquerda Os espartanos Vão vencer E na direita No fim das contas Os tiranossauros Vão sair vencedores Ou não Tem bastante espartano Aqui no meio Dos corpos Dos dinossauros Que duelo Sobraram só Três tiranossauros Aqui no canto Dois Um Chegou o reforço Ih Não vai ser o bastante Vai dar espartanos Os espartanos vão vencer Ainda tem alguns soldados Aqui bravos Lutando No lado direito E aqui na esquerda Tem bastante Cara Já está anoitecendo Mas os soldados Continuam brigando Aqui Cara Que briga Que briga Que foi essa Do lado direito Não sobrou espartano Nenhum E na esquerda Sobrou um último Tiranossauro É E chegou a extinção dele Só para vocês terem Uma noção Galera Eu coloquei 30 mil espartanos Versus Mil tiranossauros E sobraram Só 629 Espartanos Eu acho Que não vou conseguir Fazer uma briga Mais parelha Que essa E eu acho Que eu vou aproveitar Para encerrar o vídeo Por aqui Então é isso aí Galera Espero que vocês tenham Curtido o vídeo De hoje E se vocês querem ver Mais gameplays Não só desse jogo Mas de jogos diferentes Não se esqueçam De deixar o like De vocês O like é super importante Então se inscreva no canal Deixa o like Beleza Valeu Falou E até a próxima Tchau E aí E aí